A BEMORAL 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 E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir. E agradeço pela ferreira partilha, esse novo amor é a razão, a mulher que te vai vir, a mulher que te vai vir.